Deixou para trás a defesa, lá vem a bola na área, desse jeito facilita para a defesa. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Jogou na área, opa, tirou dali do jeito que deu. Ezequiel. A metida de bola para frente. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Patrick. Mantou a bola para frente. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Igor. Abriu ali pela direita. Ezequiel. Deixou o marcador da saudade. Vai marcar a batida. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um paciente e irritado. Um lance de pura desplicência. Meteu um bico nela, lá para frente. Ele chegou por ali para limpar o lance. Jogou para o lado em que estava virado e pôs o homem na casa. Botou para correr. Lá vem ele de novo. Lá vem a bola. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Olhou e cortou essa bola. Mandou ela para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ela é esquerda.